Caralho, não viu o cachorrinho, mano Rapaziada, bom pra nós, certo? Rapaziada, vou dar logo o papo, certo? Feliz é o homem Que vê a felicidade do próximo e não sente inveja, rapaziada O sol nasce pra todos, certo? Mas a sombra, moleque, a sombra é só pra quem merece Por que que eu tô falando isso, mano? Às vezes você vê aquele seu parceiro Virando a cara pra você Você vê o moleque que você andava, nascido e criado Você conquistou os bagulho Você vê que ele não tá feliz, tá ligado? Aí você fala, mano, o que que tá acontecendo? Não fiz nada pra esse mano Por que que esse mano sumiu, tá ligado? Esse mano se distanciou E você esquece que na noite passada Você falou o que pro senhor na sua oração? Senhor, livrai-me de todo o mal, amém Livrai-me de todo o mal, amém, senhor E ele tá te livrando desse mal, moleque Por que quando eu tava nas entregas Levando duas bag nas costas? Por que quando eu tava na entrega Levando duas bag nas costas? Os caras não reclamavam Ah, pra você tá bom então, né? Olha aí, sofre aí também no sol Sofre aí na chuva, filho Viu os caras passando de foguete? Caralho, dá hora o seu foguete aí, mano Trampa aí nas entregas que um dia você... Trampa nas entregas aí que um dia você consegue, moleque Trampa aí, trampa aí que você consegue Os caras desacreditam, né, mano? Eu fico puto com isso aí Porque o que eu mais gosto na vida É a virada de jogo, tá ligado? Vê o moleque lá de baixo Que vendia bolo pra complementar na faculdade Andando de foguete, graças a Deus Tendo sacazinha, pá e pum, tá ligado? A vida muda, mano E os falador falam assim Aí, comprou uma XRE não, mano XRE dá muito problema de cabeçote, tá ligado? Aí, compra essa moto não, mano Ô, você tem 1,90m, moleque Você vai fazer o que com a quarenada, mano? Você vai sofrer Trampa nas costas Aí, você vai comprar uma moto financiada, parça Você vai pagar duas motos, parça É louco Mas esse falador nunca conquista nada, mano Você já percebeu? O cara nunca conquista nada, mano Você tá compagando sua motinha financiada Você tá com sua XRE E o falador tá lá A pé Falando da sua vida Rapaziada Eu penso em escala, filho Bate-se dentro Fala Tá pago e tá no nome, filho, velho Acredito em você, filho Acredito em você Esquece os falador, mano Esquece Os caras passam mal com essa vitória, filho Já percebeu isso ou não? Os caras passam mal com você vencendo, parça Os caras não querem aceitar de jeito nenhum você vencer, parça A rapaziada que nasceu do mesmo lugar que você não aceita, parça Os caras não aceitam ver você sair do mesmo lugar e ver o moleque vencendo Caralho, mano Como que esse moleque É que nasceu junto comigo e tá com esse bagulho Como, mano? Aí ele não vê, né? Que quando ele tava no rolê você tava trabalhando Quando ele tava lá pegando as minas você tava estudando Isso aí ele não vê, né? Agora quando você lança o bagulho Você lança o torpedo Caralho, mano Aí sim, hein, moleque Toma cuidado com quem você chama de parceiro, filho Toma cuidado Minha mãe já me dizia Infelizmente ela não tá aqui pra ver esse torpedo, certo? Infelizmente ela não tá aqui Trocaria minha casa, trocaria minha moto tudo pra ver ela de novo Tá ligado? Pra ela ver o homem que eu sou primeiramente Depois ela vai ver o que eu tenho Queria ver que ela... Queria que ela visse, tá ligado? O homem que ela criou, mano Queria isso, tá ligado, rapaziada? Mas infelizmente ela não pode matar na vida Ah, o Hugo dá muita repicada na moto Eu paguei, caralho A moto é minha, mano Ah, olha o kit Olha o kit que o Hugo tá colocando na... Na XRE A moto é minha Demorou Qual que é o seu nome? Gustavo Henrique Gustavo Henrique, é isso mesmo Voltando as ideias, rapaziada Os caras não aguentam, mano Tá na loucura? E aí, como é que tá? Ô, firmeza? Os caras não se aguentam, rapaziada Tá louco, Hugo CBR tem problema que ela fuma muito Os caras falam que fuma muito Ô, você já teve uma CBR? Não, parça Eu tô falando o que os caras me falaram Ah, tá Então demorou Puta, você vai montar uma ML, parça Hugo, você vai montar uma ML? Ô, com o dinheiro que você comprou nessa ML Deve, você comprava uma Start 0 na Honda Tá bom Eu tô gostando do meu dinheiro, mano Eu não pedi dinheiro de emprestado pra ninguém Aí, quando o projeto tá pronto Caralho, mano Meu sonho é uma moto dessa, tá ligado? Rapaziada Anda com quem Anda com quem quer seu bem, mano De pico sujo o mundo tá cheio, mano Eu tô falando essas ideias Do fundo do meu coração, mano E não é arrogância não, tá ligado? Se eu tiver que voltar pra fazer entrega Duas bag nas costas Trabalhando de segunda a segunda Eu vou voltar de cabeça erguida Porque eu sei que eu cheguei até aqui Sem atrasar ninguém, tá ligado? E Deus tem o melhor pra mim, mano Eu sei disso Entendeu, moleque? Faz seu corre, mano Não fica pão goando no dos outros, parça Faz o seu, mano Acredito em você Os caras não acreditam em si mesmo, mano Caralho Eu não sei se eu vou conseguir comprar minha moto Não sei se eu vou conseguir gerar minha habilitação Mano, você vai conseguir Calma, mano O bagulho não é pastel Que jogou no óleo O papo 1 tá frito, parça O bagulho requer tempo Entendeu, mano? O papo 10 mesmo, rapaziada O bagulho requer um pouquinho de tempo Tá ligado? Um pouquinho de paciência Mas não é um bagulho de sete cabeças Rapaziada Deixa eu falar pra você que eu tô chorando aqui dentro do capacete Você não vai acreditar, mano Mas ideia é muito mil graus, rapaziada Quem vê nós passando com o bagulho desse Você acha, ah, o moleque playboy Ou senão, ah, tá roubando, né? Neguinho desse com uma moto dessa Deve tá roubando Os caras não sabem da trajetória, né, mano? Tem uns seguidores que falam Caramba, Hugo Eu lembro de você de Mix, parça E antes da Mix já foi mó loucura Tem uns caras que falam Ah, Hugo, eu lembro de você no Mc Donald's E até chegar no Mc Donald's O bagulho foi mó loucura, rapaziada Abre o corredor, meu tio Tá ligado, rapaziada? O vídeo de hoje, mano O título de hoje Já descobri Acredito em você, mano E com os criticantes Joga no neto, filho, esquece Esquece, filho É nóis, rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo, moleque Ok, ok. Ag scarcity Abone bobas Abone bobas Por belas Boa Bom Segunda Saúde Bat Respirante